Fala aí amigos jurássicos, vocês se perguntam aonde está o cadáver do Indoraptor? Bom, nesse vídeo eu vou responder essa questão que faz muito tempo que as pessoas se perguntam. Então antes de começar, se inscreva no canal, deixe o gostei e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Então vamos lá! A última vez que vemos o Indoraptor é na batalha dele com a Blue, onde ele morre estaqueado em dois chifres de triceratops, um fóssil que estava lá na mansão Lockwood. Após isso a gente não encontra mais ou vê o corpo dele. Mas tem duas teorias, uma faz mais sentido e outra mais viajada. Mas não custa falar. A primeira é de que quando a polícia ou os bombeiros foram para aquele local investigar todo o tumulto, eles acabaram se deparando com aquilo e não sabiam o que era. Provavelmente jogaram fora ou acabaram destruindo o corpo do Indoraptor. Na minha opinião essa é a teoria mais certa. Mas a segunda teoria é uma teoria interessante, mas meio viajada. A segunda teoria envolve que o Dr. Henry teria voltado para a mansão para recuperar o cadáver do Indoraptor e extrair seu DNA para clonar mais Indoraptors. Ou até mesmo aquele russo que queria comprar o Indoraptor e parecia estar bem determinado a ter aquela criatura em sua casa. Além disso, ele poderia ter voltado e pegado o Indoraptor para fazer mais Indoraptors, para fazer tipo armas de guerra e tal. Mas duas hipóteses falam que isso não aconteceu. A primeira é que vimos o Dr. Henry fugindo em um avião. E a segunda é que os diretores confirmaram que não teremos mais híbridos. Pelo menos no terceiro filme não. Mas talvez eles possam voltar em uma série ou um spin-off só de híbridos. Seria muito interessante. Bom, eu não achei nenhuma informação sobre o que aconteceu com o cadáver do Indoraptor, mas essas são duas teorias muito interessantes para explicar o que aconteceu. Bom, na minha opinião, eu acredito mais na primeira, ela é mais realista e faz mais sentido. A segunda é, tipo, poderia acontecer, poderia. Mas o diretor achou bem claro que os híbridos não vão voltar. Ou seja, o Indoraptor provavelmente ficou ali, alguém encontrou ele e jogou fora, ou sei lá, o cadáver dele ficou ali. Mas provavelmente não veremos mais o Indoraptor. E ele morreu naquele filme e é isso. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Foi um vídeo bem rápido, muito depressa. Mas é isso, pessoal. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa a hashtag Cadáver do Indoraptor, que a força seja você sempre. Tchau!